Oi, oi minha gente! Tudo certinho com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal e se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever e de ativar o sininho para conferir todos os vídeos e novidades que eu lanço por aqui semanalmente. E se você já me segue há algum tempo ou é novo também, gratidão pela companhia, pelo carinho e pelo tempo doado. No ritmo de festas juninas, continuando nesse clima junino, eu vim fazer com vocês hoje um cartão com mais um enfeite em scrapbook com o tema festas juninas. Para isso, eu vou utilizar esses dois sets de faquinhas aqui que eu comprei na Papier Art, esse daqui é o Banderolas Grande e esse aqui é de um vestido. Para iniciar o cartão, eu vou começar fazendo um enfeite, que basicamente o foco central do cartão será esse vestidinho aqui que eu farei em forma de vestido de chita. Então, eu já recortei outras cores também de um papel bem florido, esse daqui é da coleção da Nova Print. E vou fazer o seguinte, gente, como eu quero fazer um degradê na saia, eu vou usar como molde a própria faquinha que eu já recortei, ela recorta e faz um embóis para que a gente possa dobrar. Eu vou dobrar inicialmente assim, para um lado e para o outro. Primeiro vinco eu gosto de colocar para baixo, segundo para cima e assim sucessivamente. Com esse movimento, você consegue prissar a sua saia e sua sainha fica toda frisadinha e do tamanho exato do corpete aqui do vestidinho. Bom, como eu quero fazer um degradê, além de dobrar, antes eu vou recortar nas medidas, porque eu quero que a saia se sobreponha um papel sobre o outro. Esse daqui eu vou deixar um pouco maior, que já será uma das barras finais, e esse daqui será a segunda maior. Então, eu tomo como base a parte de baixo, e eu quero que apareça somente até aqui onde eu já marquei a lápis. Então, eu vou posicionar a minha faquinha e traçar, para que eu possa recortar e começar a enfeitar a minha saia. Agora, o segundo passo que eu vou fazer, para enfeitar ainda mais o meu vestido de chita, é colocar uma rendinha por baixo da sainha. Para isso, eu vou usar cola em fita, e vou pegar aqui um pedaço de liner de proteção. Mesmo o liner de proteção que vem nessa manta adesiva aqui, que eu tirei para colar aqui na minha embalagem, eu vou usar ele para não sujar de cola em fita a minha base. Cola em fita para facilitar a colagem, e venho colando a minha renda fazendo um frisado. Corto os excessos, e para dar um charminho a mais, eu vou costurar aqui na ponta com um zigue-zague, utilizando uma linha prateada da Círculo. O mesmo eu farei com uma saia vermelha. E já com todas as barras da saia do meu vestido já prontas, costuradas, e com o barradinho aqui de... Com uma rendinha, eu vou começar a montar o meu vestido, onde eu também já cortei a parte superior dele. Colei também uma rendinha com uma fita de cetim bem fininha por cima dele, só para dar acabamento. E para facilitar a montagem, além da cola em fita de carrinho, eu vou também utilizar esse outro tipo aqui, que é uma fita pela face comum. A diferença é que ela não tem a película de proteção. Você retira ela aqui diretamente do dispenser para utilizar. Ela tem cola nos dois lados. E tá pronto o nosso enfeite do nosso cartão junino. É um vestido de chita, um vestido caipira muito fofinho, feito com recortes de faquinhas, e decorado com costura, renda, fita, e bastante colorido no clima junino. Para fazer o fundo do cartão, da minha base do cartão, eu vou utilizar esse estêncil de fogos de artifício e colorir ele com essa carimbeira da Arcaivo na cor dourada. Uma vez tendo terminado de aplicar a carimbeira dourada, o estêncil, eu agora vou preencher as lacunas com esses dois tons de carimbeira prata, para dar a sensação mesmo nítida do colorido dos fogos de artifício. E eu vou sobrepondo uma explosão dos fogos sobre a outra, trocando os tons de prata. Notem que na carimbeira prata mais forte, eu não utilizo diretamente a tinta. Eu apenas vou usar a esponjinha já suja com a tinta da carimbeira, só para trazer um tom um pouco mais forte. Com o fundo do meu cartão já pronto, eu vou começar a montagem dele. O outro elemento que eu vou utilizar vai ser o recorte dessa faquinha daqui, também da Papier Art, é o Banderolas Grande, onde eu cortei com papel laminado. E vou colar aqui no meu cartãozinho. Antes de iniciar a colagem, eu arrumo os elementos aqui, mais ou menos como eu quero a disposição deles, porque eu quero deixar um espaço para fazer uma carimbada aqui embaixo, onde será o sentimento do meu cartão. Aqui na parte inferior, eu vou adicionar uma carimbada, utilizando esse set de carimbos aqui da Lillipop Carimbos, by Scruffbook by Thumb. Com o sentimento, hashtag Festa Junina. A princípio, eu colo apenas o recorte dourado, passando colas apenas nas bordas, e vou retirar essas rebarbas, esses recortes menores, desse papel dourado, para que depois eu passe cola apenas nos vazados que restar dessa figura. Então, eu venho com o recorte na polpa prata, encaixo por cima, e como um estêncil, eu vou empurrando essas figuras para baixo, e ela vai se fixando no desenho e formando, então, uma montagem. E está pronta a montagem das bandeirolas. Para chamar um pouco mais de atenção para essas bordas, eu vou novamente utilizar o mini blend, e vou passar a carimbeira, aqui, a tinta da carimbeira, ao redor, para que destaque um pouco mais as bordas do painel do meu cartão. E daí eu faço um chalk ao redor de toda a borda, para realçar mais os elementos do meu cartão. Com todos os detalhes já prontos, eu vou acrescentar agora o elemento principal, que é o vestido de chita, e o sentimento do meu cartão, que será a hashtag Festa Junino. E está pronto um painel para um cartão junino, bem colorido, bem divertido. Eu espero que vocês tenham gostado da ideia do vestido de chita, da montagem das bandeirolas, e tenha trazido alguma ideia para o projeto de vocês. Mais uma vez, gratidão pela companhia de todos, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijocas no coração de todos, gente! Tchauzinho! Tchauzinho!